Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Traduzbruco Quem você está a temps ofertando? Eu não quero esmeralda. Olá, meu amigo! É uma coisa mais comenta! NIT. Vamos para-doa-me a peça, galera. Vamos para-doa-me a peça-fe? Vamos para-doa-me a peça! Vamos para-doa-me a peça-feira e a peça! Vamos para-doa-me a peça-feira. Vamos pagar! Como é esse livro? Vamos para-doa-me! Amo?! Ei... O que é isso aí? Você tem que fazer isso lá? Eu vou embora virar tanto. Você está ouTrau! Ei... Você tem que fazer isso? Não tem nada. Não tem nada. Vai! É isso aí. Não tem nada a dizer? Não tem nada a dizer. Você tem que fazer isso aqui? Ei! Você tem que fazer isso aí? É isso aí na frente então? Muita, não tem nada a dizer. É isso aí o que você está dizendo? Você tem que fazer isso aí? would like Xomundi Xomundi Capoca! 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 Capoca... No! No! Fale, né? Não! O que você pode falar? Nesse o que você está sendo? Vamos embora tá aqui, vá embora. Vai. Você não tem um dia para ver. Em que você está lhe assedindo? Não, 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 não. Não sei. Não sei. Se você não tem um lugar para você? Está com seu amor. Eu estou aqui. Esta é uma vida mais feliz. Você sabe? Não, na hora de ter uma vida mais feliz, mas vai sermos. Está tudo bem. Não sei. Você não tem nada mais mais? Você é uma vida mais difícil você. O que é isso? Eu quero falar sobre a vida. Então, eu vou pegar a mão. Como você falou sobre a mão? Você falou sobre a mão? Você falou sobre a mão? Oh, meu amor... Você falou sobre a mão. Eu vou pegar a mão. Eu vou pegar a mão. Não, não. Você sabe que você está fazendo isso? Você acha que você gostou sobre a mão? Não, não, não. Você sabe que você sabe a mão? O que é isso? E aí 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 E aí